Me fala uma coisa, no cenário nacional, você não acha que o esporte, a educação física deixou de existir? A educação física no Brasil virou hipertrofia, emagrecimento? Eu acho que sim. Mas eu também vejo com grande dificuldade a continuidade disso. Como que eu vou trabalhar com esporte se eu não tenho onde trabalhar com esporte? Quantos clubes esportivos tem no Brasil? Quantos projetos esportivos existem no Brasil? Quantas pessoas dessas milhares que se formam que o esporte pode absorver? São poucas que vão conseguir entrar lá. E é difícil, cara, entrar. É um mundinho pequeno, fechado, com um monte de problemas também a se resolver, mas é complicado. É muito complicado. Então hoje o cara que faz educação física no Brasil tem que pensar em tese no fitness. Sabe qual que é o problema? E aí que eu falei de Portugal. Porque aqui nós temos o poder da hipocrisia. Eu dou um curso de pedagogia e eu falo que em um ano você pode fazer treinamento. Porque eu não sei o que se aprende em treinamento durante um ano. De pedagogia. E no fitness, que é o nosso maior banco de trabalho, a nossa maior possibilidade de trabalhar, eu ainda tenho professor falando mal. Eu ainda tenho professor que tira sarro da ginástica, eu ainda tenho professor que fala mal do que o fitness faz. É por isso que ele também não consegue crescer. Mas eu entendo esse processo. Porque se não existe ciência para isso, eu não formo professores para isso. Então quem vai lá dar aula para mim é um professor que fez pedagogia ou alguém muito louco do treinamento, como nós fomos fazer um curso de performance. Pessoal está muito louco para fazer aquele curso de performance que nós vamos fazer. Porque é muito fora da curva de tudo que existia. E aí na hora que você vai dar aula, quantas pessoas... Pô, cara, você sabe melhor que eu. Você ficou muito mais tempo que eu na educação. Quantas pessoas que estão dando aula deram um dia de treino na vida? De verdade, que viram uma criança suando. Aquele fedor de cabeça. Ninguém, a maioria nunca viu, cara. E aí como que vai? Você imagina no fitness agora. Quantos que saíram da academia e foram para dentro do ensino? Dá para contar nos dedos essas pessoas. Que são professores de sala, que se formaram numa sala. Que sabe, entende as pessoas que estão lá dentro. Trabalhou. Depois foi estudar. Se formou em algum curso de pós aí, mestrado, doutorado. E foi para dentro da academia, da universidade para dar aula. Pouquíssimos fizeram isso. Então na hora que eu tenho aula de fitness, quem dá aula de fitness para mim? Um cara que não trabalhou com fitness. Por exemplo, eu dei aula de 2000 a 2008. Na universidade. Na universidade. Me fazia muito mal porque a maioria dos professores que estavam na universidade de 2000 a 2008, tiravam sarro da Body System. A Body System educou, empregou e fez mais pelo fitness do que qualquer universidade. Ela ensinava o cara como dar aula, ela ensinava o cara a se posicionar, a ter postura, a escutar uma música e saber usar essa música para dar uma aula. A universidade achava ruim que isso acontecia. Não gostava que isso acontecia. Faltado, hein? Porque não fazia parte do contexto deles. Não tinha toda a robustez teórica. Obrigado, gente. 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 Tchau, tchau.